Tudo bem, gente? Chegaram cedo, né, Maru? Todo mundo pertinho aqui do lado, né? Então, tá bom. Vamos lá. A gente já vai ter um papo aqui tentando descer um pouquinho mais na prática, tá ok? Falando um pouquinho de operações. Então, basicamente, sou eu aí, falando um pouquinho, a parte que eu mais gosto, que é o clone de George Clooney, que é quando eu parei de pintar o cabelo, ficou branco assim. Estou parecido com ele ou não? Não, né? Não deu certo. Então, tá bom. Vamos trocar de slide, então. Eu represento uma empresa que é a KPL, é uma empresa que tem mais de 300 operações, da pequenininha, 5 pedidos por dia, 10 pedidos por dia, até empresas gigantes, tá ok? Isso aqui não é jabá, é só para embasar o porquê que eu estou aqui falando com vocês, porque a gente conversa muito com nossos clientes, a gente conversa muito no dia a dia, sobre detalhes, como é que chega a mercadoria, como é que é meu estoque, como é que eu faço para pegar um pedido, enfim, é disso que a gente vai falar um pouquinho, tá ok? A KPL é a empresa, 10 anos de mercado, enfim, 300 operações e vamos lá. Alguns clientes, clientes grandes, clientes pequenos, vamos no que importa. Toda empresa busca isso daqui, se alguém discordar, pode levantar a mão agora e a gente vai brigar aqui. Se alguma empresa que está aqui dentro, quiser mais ou quiser menos do que está aqui, eu acho que a gente tem que debater. A gente quer mais venda, a gente quer mais cliente, mais lucro, mais produtividade. A gente quer menos custo, a gente quer ter menos problema, quer errar menos e quer ter menos risco, tá ok? Dessas oito situações que estão aí, pelo menos seis muito fortes passam por operação, passam por fazer direito. O que é operação? É entender toda a experiência da minha empresa, no momento que eu estou comprando um produto para poder vender, na escolha do nicho, até o momento que eu estou entregando a mercadoria para esse cliente, tá ok? E como é que esse negócio aí vai rodar. E é isso que a gente vai falar um pouquinho no detalhe. Olha só, primeiro a gente tem que entender o seguinte, todo e-commerce tem dois atores principais, dois atores principais. Existem mais atores, que são os coadjuvantes. Não estou dando mais prestígio ou não, eu estou dando a importância devida. A plataforma, que é aquela que o cliente tem a experiência dele, onde ele faz o pedido, tá ok? E o ERP, o back-office, que é aquela parte chata que ninguém gosta de falar. Eu gosto, né? Porque estou falando isso já há bastante tempo. Mas que é o quê? E agora que eu vendi, como é que eu emito nota fiscal? Como é que eu sei se eu tenho essa mercadoria e se eu posso vender ou não? Tá ok? Nossa, o cliente quer trocar, e agora? O que eu faço? Enfim, são essas situações do dia a dia, que de virtual não tem nada, é físico, são pessoas, são processos, e que a gente tem que saber exatamente o que tem que fazer. Essa é a abordagem que a gente vai dar. Primeira coisa importante, vamos lá. Dá para falar quatro horas em cima dessa mesma apresentação, que eu vou falar em 20 minutos aqui. Então, eu vou cortar bastante coisa, tá ok? Mas o que eu for cortar, na verdade, assim, a gente está disponível depois lá para poder conversar, sem nenhum tipo de, enfim, de interesse comercial, é bater papo mesmo. Todo mundo lá no estande da KPL está disponível para poder ter uma conversa um pouco mais aprofundada. Ah, o Fabiano falou isso, mas falou 10 segundos, eu queria saber um pouco mais. E aí a gente bate um papo. A grande importância do cadastro de produtos, então, a gente tem que pensar em descrição, dados técnicos, características, SEO, a gente tem que ponderar se o produto tem variação, se ele não tem variação, cor, tamanho, voltagem, tudo isso é uma complexidade para o dia a dia. A partir do momento que eu escolho o produto que eu vou vender, eu tenho que criar conteúdo para isso e publicar. Só que junto com isso, tem uma caixinha aqui, dados fiscais, aquela parte que normalmente o contador da gente que entende, né? A líquida de produto, se tem ST, se não tem, NCM do produto, aquela parte chata. Mas ainda assim é uma informação sobre o produto. O que a gente defende? Que todas as informações estejam centralizadas num local só, e esse local seja o RP, seja o back-office, e o RP e o back-office, ele vai mandar essas informações para os canais de vendas. Por quê? Porque se eu sou pequeno, provavelmente eu não trabalho só o meu site, porque no meu site eu tenho que investir em Google, isso custa caro, custo de aquisição de cliente custa caro. Eu posso também querer ofertar meu produto dentro de um marketplace, no Mercado Livre, no Shopping Rakuten, na Nova.com. Então, olha só, se eu tenho uma caneta, que eu cadastrei todas as características dela para vender no meu site, não faz sentido eu ir no admin do site e cadastrar. Ir lá no admin do marketplace e cadastrar de novo. Vou lá no outro. Então, você tem que estar centralizado numa base, e essa base tem que ser capaz de prover informação, conteúdo, para os vários canais. Então, cadastrei uma única vez e uso em vários lugares. Gente, não tem jeito de falar de operação para pequeno, e para o pequeno e para o grande também. Otimizada, se a gente não falar de tecnologia. Ah, mas eu uso o SAP, que é o Sistema Automatizado de Planilhas. Então, assim, tudo bem. Até um certo momento, tem questão de investimento. E olha só, eu sou uma pessoa de empresa de RP, e eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Se a grana é curta e tiver que escolher entre investir no RP, investir ou em mídia, ou investir em estoque, deixa o RP de lado no primeiro momento. Chega num break even, vai no equilíbrio. Enfim, começa a sentir. Agora, qual é o problema disso? Na hora que você tiver já um certo volume, 10 pedidos por dia, 15, 20, a partir daí, aí já começa a ser essencial. Você tem que começar a usar de tecnologia para poder aliviar o teu trabalho. Senão, o que o Maruxo falou, e muito bem, é um link, eu sou pequeno, eu me diferencio atendendo bem o meu cliente. Me diferencio conhecendo bem do meu produto. Eu sou ágil. E aí, o que acontece? Você começa a desestruturar, e você começa a perder aquilo que fez com que você cresça. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Então, essa é a dica principal com relação do produto, que isso esteja centralizado em alguém, no RP, porque eu cadastro uma coisa só, os dados que são pertinentes para o e-commerce e os dados que são também importantes, dados fiscais, esse tipo de característica. Outra coisa. Se eu comecei um negócio agora, que é o processo. Olha só, a gente está indo em uma ordem lógica. Eu defini um negócio, que negócio que eu vou fazer, que produto que eu vou vender, e eu coloquei o cadastro de produto, e aí eu tenho que comprar. Primeira coisa, não adianta ir lá no WhatsApp ou mandar um e-mail com uma planilha anexada dizendo para o fornecedor, me manda esses produtos aí. Por quê? Porque eu não tenho controle de previsibilidade. Quando é que essa mercadoria vai chegar? Se chegou certo? Se o que chegou é exatamente o que eu comprei? É tudo um processo de conferência. Então, eu tenho que usar de tecnologia para automatizar o processo de compras. E depois que eu já tenho uma vida ou um histórico, eu começo a analisar. Giro, o que vende, curva, detalhe. Só que o sistema é só uma ferramenta. Nada muda a cabeça de cada um da gente de saber exatamente o que está vendendo, o que faz sentido, um lançamento de produto. Então, a gente tem que olhar muito bem a performance do fornecedor. Porque se a gente vende na internet, e principalmente se vende aquilo que não tem, que é o próximo assunto, a gente tem uma relação de confiança muito grande com o fornecedor. Porque eu já cobrei do meu cliente. Se o fornecedor não me entregar, eu vou ter um problema. Está joia? Então, é isso que a gente tem para falar de compras. Recebimento. Faz bastante tempo já, faz alguns anos, que a nota fiscal é eletrônica. Junto com a nota fiscal é eletrônica, ela vem um XML. O fornecedor manda a mercadoria, que vem com o papelzinho que é a Danf, mas junto por e-mail vem o XML. O ideal, a melhor forma que tem aqui, eu tenho essas informações do XML, que lá diz, que produto que chegou, que está na nota, qual que é o preço, enfim, todas as condições que eu consiga importar esse XML do que ficar digitando. Produto, 10 peças, produto B, chegou mais duas, e aí por aí vai. Então, a grande dica é, eu tenho que ter uma importação de XML, tenho que fazer uma conferência, mas uma conferência, essa conferência que quando chega a mercadoria, o caminhão acabou de chegar, ela é uma conferência por volume primeiro, porque o motorista chega na casa da gente, já com vontade de ir embora, para entregar a próxima mercadoria. Se eu tenho certeza, se tudo que está ali dentro da caixa é realmente o que eu comprei, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu estou falando de processos, eu tenho que ter um processo de cadastramento de produto, eu tenho que ter um processo de compras bem azeitado, eu tenho que ter um processo de recebimento de mercadoria, também muito bem azeitado, para quê? Para eu não me atrapalhar, e ter a mercadoria muito rápida. A questão do recebimento, para o pequeno, ela é melhor ainda. No grande, isso vai para um armazém, que tem um software de WMS, que tem que ter um agendamento, aí a mercadoria tem um processo de triagem. Vocês não. Então, assim, quando eu digo vocês, eu me coloco junto. Minha esposa tem um e-commerce de 40 metros quadrados, está ok? Ela vende brinquedos educativos, trabalha ela e mais uma pessoa, que por acaso é a minha mãe, ou seja, eu coloquei minha esposa para trabalhar com a sogra, olha que sacanagem, está ok? E vive tudo isso que eu estou falando no dia a dia, de comprar, de receber, de conferir, está certo, não está, está errado, desconto, tem que pedir um abatimento naquele boleto. Então, não é o fato de eu ser pequeno, e aí o slide que o Maruxo colocou muito bem lá, TI, comercial, todas as áreas de uma empresa, todas as áreas estão lá. O que acontece é, uma parte de mim agora é atendimento, uma parte de mim agora é a pessoa do estoque, e por aí vai. Eu estou vendo as cabecinhas balançar assim, porque vão se identificando. E tem uma parte que é o financeiro, que tem que ir lá pagar, entrar no banco com token, enfim, digitar boleto por boleto, não é isso? Então, mas a gente, mesmo pequeno, a gente tem que ter processo para isso. Mesmo pequeno, o importante é a gente ter que ser ágil. Está ok? Então, eu faço um pré-cadastro do produto antes, o maior número de informações possíveis que eu tiver, quando a mercadoria chegar, é basicamente uma alimentação de estoque, já estou vendendo muito mais rápido do que aquele grande que não tem essa agilidade toda. É isso que é interessante aí como dica. Outra coisa, vamos lá, eu vou pegar exatamente, não vou falar de todos os pontos, vou falar desse aqui, long tail e profundidade. Tem um livro desse tamanho, que fala só de long tail, que é cauda longa, que em uma frase eu diria o seguinte, você tem que trabalhar mix de produto. Quanto mais produto eu oferecer no meu site para o meu cliente, maior a chance que eu tenha de comprar. Certo? Aí, legal. Aí, quando começa um negócio, eu já vi isso acontecer várias vezes. Vem um vendedor da empresa que eu estou comprando, e eu falo assim, me dá um de cada. Por quê? Porque o dinheiro é limitado, eu não tenho para comprar 50 peças de cada. Legal. Aí eu estou trabalhando a questão do mix. Aí, por acaso, eu tenho uma base de email marketing, disparo email marketing, todo o funil, tem opt-in, eu clusterizo, seguimento, mando só para quem interessa o meu produto. Todas as boas práticas de email marketing que vai ser dito aqui durante o decorrer do dia. Aí eu levei 10 pessoas para o meu site. O primeiro que comprou, o botão ficou indisponível. Ficou em aviso de mim quando chegar. Por quê? Porque eu só comprei uma peça de cada. Está ok? Então, os outros nove que me custaram pouco, muito, um CPC, então, se eu estiver pagando uma campanha de Google para isso, aí fica pior ainda. Então, eu tenho que pensar muito bem com a minha agência, que normalmente é terceirizada, porque eu sou pequeno, ele tem que estar de olho no meu estoque, tem que estar de olho com a minha operação. O que eu tenho para vender? Porque, senão, eu corro o risco de fazer uma campanha e que ela não vai funcionar. Está ok? Eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo dinheiro, e se for email, então, eu estou enchendo o saco do meu cliente com o meu email de uma coisa que, por acaso, despertou e ele não consegue comprar. Então, essa é uma... Eu vou elencar aqui das seis como a melhor coisa para falar. Tem que fazer esse planejamento aí da profundidade do estoque, não só do mix. O que é se preparar para a Black Friday? O que é se preparar, no caso da minha esposa, para o dia das crianças? É saber quais produtos que vendem mais, aquilo que ela pode comprar, da verba que ela tem, e abastecer o estoque para poder fazer isso. Só que isso são meses antes. É planejamento. É isso que a gente tem que ter. Está ok? Tenho que tomar cuidado com isso aqui. Estoque compartilhado. Eu tenho a minha loja física. Eu tenho a minha loja física. E eu também, agora vou colocar o site porque eu quero vender mais. Gente, olha só. Não existe mágica. Se eu tenho o estoque compartilhado, o meu físico e o online, quando eu chegar em uma única peça, pode dar problema. Não tem segredo. Qualquer coisa diferente para vocês, não vai estar falando em realidade. Então, só que assim, se eu tenho mais de uma peça, eu começo a ter estratégias de equilibrar. Eu coloco só um percentual do estoque que eu tenho para o meu site, que é uma margem de segurança. 10%, 50%, 90%. Então, como é que isso acontece? Eu tenho que conseguir avaliar tanto o físico que é vendido no online, quanto o que eu estou vendendo nos canais online. Então, se eu tenho uma venda no meu site, só tenho um produto, uma peça, estou vendendo no meu site, estou vendendo no mercado livre também, na hora que eu vendi aqui no site, pelo amor de Deus, vai lá no mercado livre e desabilita o anúncio logo, porque senão vai dar problema, vou perder a medalha, se é que eu tenho a medalha, e por aí vai. Está ok? Então, a gente tem que pensar essa questão aí do estoque compartilhado com muito carinho. Está bom? Com tecnologia, a gente consegue fazer isso automático. Se não, a gente escolheu jogar esse jogo, está ok? Vai ter que ser na mão mesmo, mas tem que ser feito. Qualquer processo que é automatizado, mesmo não automatizado, ele tem que ser feito. a chance é que a gente vai conseguir errar mais se não estiver automatizado. Está bom? Então, vamos lá. Olha só. Preocupação, preocupação. Fabiano, você está falando que eu tenho que ter um RP. Qualquer RP de mercado. Ali está o logo da nossa empresa. Por acaso, não é isso. Qualquer RP que vocês escolherem, eu tenho que pensar que essa integração tem que existir. Não adianta falar, mas eu falei lá com o meu fornecedor, eu falei do RP, eu falei com o cara do site, e eles falaram que vão integrar. Gente, não entrem nessa roubada. Não entrem nessa roubada. Vai dar problema. Então, procurem duas empresas, independente de qual seja, de novo, que já tenha algum case de sucesso que tenha essa integração. E o que é essa integração? Olha só. O RP, ele tem que fornecer informação de produto, preço e estoque, dados do produto que a gente falou no primeiro slide, informações do preço, o estoque que a gente está falando até agora, está ok? Manda para o site. O site é montado, quando vão as vendas, vem o pedido e o cliente. E aí, isso volta para o RP. Eu tenho que ter esse fluxo mínimo já muito bem desenhado e muito bem testado para a coisa poder funcionar. Está bom? Vamos lá. Gente, isso aqui, é um fluxo do pedido. É tudo que tem que acontecer do momento que a gente vende. Olha, leitura do pedido da plataforma. Eu tenho que reservar o estoque. Como é que é teu nome? Renata? Olha só. Você vende pela internet? Ainda não? Vamos supor que você venda. Está ok? Eu comprei um produto na tua loja. Você só tem uma peça. Falei que vou pagar no boleto. Vai ser possível? Eu vou conseguir comprar com o boleto na sua loja? Vou? Ótimo. Legal. O boleto, ele vence daqui dois dias, daqui três dias. Está ok? Enquanto eu não souber que esse boleto foi pago, pelo amor de Deus, pega a mercadoria, guarda ela e reserva para mim. Então, são aspectos importantes. Gente, se você é pequeno, você quer crescer, você quer se diferenciar como serviço, como o Maruxo falou, eu não posso correr o risco de debitar o cartão de crédito do meu cliente e depois vão ter a mercadoria para entregar. Porque esse cliente, ele vai entrar na rede social, vai entrar no reclame aqui, vai... Exatamente. Exatamente. Então, olha só, eu estou falando de preocupações, de processos que tem que ter, independente do tamanho da minha empresa. Eu tenho que reservar a mercadoria para aquele cliente. Está ok? Mesmo que tenha um outro cliente com o cartão de crédito prontinho na mão para comprar, está ok? E eu não tenho certeza se aquele do boleto realmente vai pagar o boleto. Então, a gente tem que pensar na reserva de estoque. Detalhe, se eu reservei o estoque, eu tenho que atualizar a plataforma. O site ou os meus canais de venda têm que saber que não é para eu vender. Está ok? Depois disso, se o pagamento do pedido já foi feito no site, então, ele já passou antifraude, já debitou o cartão de crédito, por exemplo, eu já descobri que esse boleto foi pago, vem uma parte que é física. Eu tenho que separar a mercadoria. Está ok? Tem lá no outro slide, mas eu pulei, o ideal é que eu enderece o meu estoque. Fabiano, o que é endereçamento de estoque? Eu pego a prateleira 1, 2, 3, dou um endereço para ela, então, rua A, prédio 1, andar 3. Simples. Por quê? Porque amanhã aquela pessoa, hoje é você, você sabe onde você guardou o produto. Amanhã você tem o menor aprendiz que você contratou para incentivar o trabalho dele e também porque custa mais barato, vamos ser sinceros, ninguém está aqui para mentir para ninguém. Então, é uma troca, é isso que eu quero dizer, e parece ser uma troca justa. Então, o que eu faço? Ele vai pegar lá e vai falar, não, eu vou nessa prateleira aqui, eu já sei que o produto está lá. Independente de conhecer o produto ou não, então, a gente está começando a dar vida, a dar processo para a nossa empresa. Está ok? No começo, caiu um pedido, pelo amor de Deus, pega agora, já vai para o correio e já manda. Depois, vai fazer um corte ao meio-dia, um corte às quatro da tarde, com três pedidos aqui, cinco pedidos ali, e por aí vai. Então, a gente tem que ir adequando os nossos processos à medida que as coisas vão acontecendo. Está ok? O que é importante, gente? Se eu estou falando de tecnologia, e eu tiver um sistema, que eu tenho lá o pedido, e eu tenho que clicar, eu falo, agora emite nota, agora autoriza na Cefasa, mas aí o pedido volta de novo com uma cor diferente. Aí depois eu clico de novo e falo assim, agora você imprime a DANF. Aí eu vou em um outro sistema, no Word, digita a etiqueta do destinatário. Ou vou no CIGEP, que é o sistema dos correios e tal. Não pode. Então, é a hora que a gente começa a perceber que no dia a dia, a tecnologia vai ajudando a gente. Se eu tiver tudo isso integrado, uma leitura do código de barra, que não tem nenhuma ciência da NASA, está ok? É um leitor que você coloca no teclado e que custa 200 reais. Que eu bipar o produto para ter o produto certo, para ter certeza que eu fiz o picking, que eu separei o produto correto lá na prateleira, porque se eu pegar o produto errado, o cliente vai reclamar e eu vou pagar três fretes. O frete de ida errado, o frete de volta do produto errado, o cliente P da vida, e depois mais um frete do produto certo, além das desculpas que eu tenho que pedir para o cliente. Então, pelo amor de Deus, coloca um check-out, coloca uma conferência para ter certeza que esse produto foi realmente separado correto, no tamanho correto, na cor correta. Está ok? E aí, esse processo, para eu não ficar clicando pedido a pedido, eu tenho que ter todo esse processo aqui integrado junto, aquela parte ali onde está o separador de mercadorias, é a única parte manual no pedido. Todo esse resto que está acontecendo aqui, os demais passos, são passos sistêmicos, não precisa ninguém fazer nada. Está ok? E aí, o que acontece? Basicamente, eu bipei o produto, já sai a nota fiscal, sai a etiqueta de expostagem, eu mando o pedido embora, ou seja, correio, veio pegar às 5 da tarde aqui, a brincadeira só termina quando o cliente recebe. Eu tenho que ter o monitoramento, eu tenho que atualizar o status do pedido para saber se ele está tudo ok. Está bom? Falei muito rápido desse pedido, dá para falar de outras coisas aqui, mas como eu disse, é só para dar um gostinho e para fazer a gente pensar sobre cada passo que a gente tem dentro da operação. Está ok? Cada um daqueles passos, como a gente está em um ambiente pequeno, eu coloquei ele maior aqui, mas ele basicamente quer dizer a mesma coisa. Gente, não posso esquecer da operação controlar financeiro. Está ok? Despesa do meu fornecedor, na hora que eu importei aquele XML que eu falei, ele já alimentou contas a pagar. Essas são as despesas maiores que eu tenho, que são as despesas que eu pago a mercadoria. Fora isso, eu tenho o aluguel, o salário, uma série de coisas. Tem que estar controlado, junto com a minha previsão de cartão para receber. Eu tenho que saber se vou antecipar, se não vou, o que eu vou fazer. Se eu confrontar o meu contas a pagar com o contas a receber, eu tenho uma previsão de fluxo de caixa. Eu sei que daqui a 60 dias eu vou ter dinheiro. Na hora que eu estiver comprando de um cara e me comprometendo com a data de entrega daquela mercadoria, eu já sei se eu vou poder pagar ou não. Então, assim, eu tenho que ter flexibilidade. O que não dá? O que não dá é para ter uma faça sanfonada com dia 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem os boletos lá dentro. Hoje é dia 5. Pega lá o dia 5 e fala nossa, eu tenho tudo isso para pagar. Entendeu assim? Não adianta. Está entendendo, gente? Tem um monte de gente rindo para você fazer isso lá. A faça sanfonada é padrão. Então, está bom. Vamos lá. Quanto tempo? Acabou? Então, está bom. Tudo isso que eu falei aqui, é feijão com arroz e é importante. Eu tenho que pensar na exceção. O que é exceção? Eu só tinha uma peça do produto, do perfume e na hora que eu fui pegar lá na prateleira o produto caiu. O que eu faço? Como é que eu gerencio? Como é que eu administro isso? Como é que eu administro as trocas, as devoluções? O cliente quer um pedido que é para presente. Não é pega e coloca no papel pardo e manda para o cliente. Não, tem que ir bonitinho. Como é que é? Então, você tem diferenças. Então, exceção é tudo aquilo que não é regra. Para cada uma, a gente tem que ter um mapeamento e pensar o que a gente vai fazer. Está ok? Essa é a grande dica. Conclusão, vamos lá. A gente tem que usar o processo como diferencial competitivo. O nosso tamanho com o processo, ninguém vai segurar a gente. Está ok? A gente tem que automatizar a tarefa para ganhar escala sem ficar contratando um monte de gente. E a gente tem que usar a ferramenta adequada para cada tipo de trabalho. Então, o meu ERP tem que estar pensado nesse fluxo do e-commerce. Que tem um pedido que é no site, que é pré-pago e a gente tem que ter essa reflexão sobre o que a gente precisa, sobre o que a gente está contratando para não perder dinheiro. É isso. Independente da contratação. De novo. Está bom? É isso que a gente tem que dizer. Gente, obrigado. A xícara de café, convite para tomar um café lá na frente e continuar esse papo com uma profundidade maior. Aberto para dúvidas agora. Chamo o Maruxo de volta e aí pode perguntar. Fabiano, não entendi isso. Maruxo, quero saber um pouco mais. Não terminou. Fique à vontade quem quiser sair, é claro. Mas o espaço está aberto para dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.